Hoje foi dia de calcular os prejuízos. O bombeiro entrou lá, molhou tudo, colchão, cama, parede, telho, que o telhado lá de cima é brasilite, ela começou a estralar lá, porque o fogo deitava lá por cima. Um caminhão carregado com cerca de 20 mil litros de gasolina pegou fogo nessa rua de Senador Canedo. Ó o fogo aí, ó o fogo aí, ó. Abení, favela, ó o fogo, ó o fogo, ó, ó. As casas do quarteirão ficaram com as fachadas destruídas. Segundo os moradores, o caminhão saiu desse galpão já pegando fogo. Uma cena de filme, cena de filme. O caminhão veio de lá de baixo, entendeu? Aqui, até aqui, pegando fogo, entendeu? Senador Canedo é um polo petroquímico e sedia várias distribuidoras de combustíveis. A suspeita é que o acidente aconteceu durante uma tentativa frustrada de desvio da gasolina. Segundo a Transpetro, em dois anos, essa modalidade de crime aumentou mais de 260% no país. Uma peça encontrada no local pode confirmar o furto da gasolina. Bomba e tirar a gasolina do caminhão, ó. Segundo o Corpo de Bombeiros, o combustível jamais poderia ser retirado regularmente em uma área residencial. É proibido você fazer qualquer tipo de manejo, não só de um líquido inflamável, pode ser de um corrosivo, de um material nuclear, de um oxidante, de substâncias diversas, onde as pessoas estão perto. Você não pode, isso é até crime. A Polícia Civil investiga o caso. Nós identificamos o motorista, o responsável pelo caminhão, ele negou que tenha tentado retirar de forma irregular o combustível. Esse combustível seria direcionado a uma cidade do interior do estado. Infelizmente, no nosso município, por ser um polo de distribuição de combustíveis, várias pessoas têm estocado de forma irregular em imóveis esses combustíveis que são retirados irregularmente. Nós temos feito autuações constantes e vamos combater, continuar combatendo esse tipo de ilícito.